Se é Dudu Rosa, o som do paredão A pegada mais gostosa do Brasil, divulga Se quer sentar, vou te falar Senta aqui, vem sempre machucar As novinha aqui de jampa tão dudinha pra sentar Se quer sentar, vou te falar Senta aqui, vem sempre machucar As novinha de campina tão dudinha pra sentar Sentar, sentar, quicar, quicar, quicar Sentar, então vem sentar com força Senta aqui, vem sempre machucar Ou sentar, sentar, quicar, quicar, quicar Sentar, então vai sentar com força Senta aqui, vem sempre machucar Ou sentar, sentar, quicar, quicar, quicar Sentar, então vem sempre machucar Ou sentar, sentar, quicar, quicar, quicar Então vai sentar com força, senta aqui pra você me machucar Se quer sentar, vou te falar, senta aqui pra você me machucar As novinha aqui de jampar tão doidinha pra sentar Se quer sentar, vou te falar, senta aqui pra você me machucar As novinha do RN tão doidinha pra sentar Sentar, sentar, quicar, 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 sentar Então vai sentar com força, senta aqui pra você me machucar O sentar, sentar, quicar, 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 sentar Então vai sentar com força, sentar aqui pra você me machucar O sentar, sentar, quicar, 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 sentar Então vai sentar com força, senta aqui pra você me machucar O sentar, sentar, quicar, quicar, quicar Sentar, então vai sentar com força Sentar aqui e se me machucar Essa aqui foi o meu patrão que me deu Meu patrão estourado, roubou a sensação Gato preto, tamo junto E ambos doce da vovó Alô, Padim, bem daí seguro Estourou